Setembro é o mês mais chuvoso de Porto Alegre em 107 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Até amanhã desta terça-feira, o acumulado de chuva na capital chegou a quase 414 milímetros. É o maior volume para um único mês desde 1916, quando iniciou a série histórica. Muitos pontos de alagamento foram registrados durante o dia. Na Avenida Praia de Belas, região central da cidade, o trânsito ficou em apenas uma pista, causando congestionamento. Já na Zona Sul, a situação foi ainda pior. A Avenida Tramandaí, no bairro Ipanema, virou um rio, mais uma vez. Me mostra onde é que a água estava até pouco tempo. Aqui. É média, 1 metro e meio de altura. O senhor já está acostumado. 26 anos agora, dia 20 de outubro. E aí agora eu vi que o senhor estava com o rodo tentando, né? Com o rodo, para entupir os bueiros, né? E dar uma aliviada no lodo, porque depois isso aqui, vou dizer para ti, né? O demais vai adorar, né? Então agora tu tira esse lodo aqui e depois dá o mal. Vai ficar legal. A Avenida precisou ser bloqueada, pois o arroio Capivara transbordou. Subiu muito rápido. Subiu muito rápido. Foi rápido mesmo, né? Porque assim, foi questão de minutos, né? Isso, foi. Ele subir. Ainda na zona sul, no bairro Guarujá, a Avenida Guaíba também ficou embaixo d'água. Não dava para saber onde era o asfalto e onde começava a calçada. O arroio Guarujá transbordou, fazendo com que várias ruas fossem interditadas. Alguns motoristas até arriscaram a travessia. E hoje está mais difícil para trabalhar, né? Está bem mais difícil para trabalhar. Hoje não tem como. Mas não está te arriscando nessa água? Não, não. Eu já vou até para casa também. A gente viu que muitos motoqueiros passam pelo meio, assim, mas não dá, né? Porque vai que encontra um buraco. Não dá, porque não vale a pena, às vezes, por 12, 10 pilas, estragar o motor da moto, alguma coisa assim. Não vale a pena. Não tem como. Esse já é o terceiro inverno mais chuvoso desde 1961. O acumulado deste ano só fica atrás de 2020 e 1972.